Oi Elô, queria repercutir com você, né? Queria começar falando um pouquinho do setor de locação, o grupo Vamos aí, líder de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, mostrou no segundo trimestre desse ano aí um resultado bem positivo, lucro de 100 milhões de reais. Como que funciona, na verdade, esse modelo de negócio da empresa? Quais as perspectivas aí para os próximos meses? Vamos lá, se você olhar o setor de locação de caminhões, mas ele é um setor meio que novo, tá? Então, é um setor que tem uma penetração baixa, ele é um setor que tem, sei lá, eles estão com mais ou menos uns 3% dos caminhões produzidos no Brasil, mas o total não está em 1% ainda, então é um setor um pouco novo. Se você olhar o modelo de negócio da JSL, o que acontece é que a proposta deles é atender os clientes. Então, no momento em que eles atendem, alguns clientes têm uma demanda de terceirizar tudo e não querem ficar e querem focar no core, e alguns clientes querem só pegar caminhão. E o que acontece é que eles já são, de longe, o maior comprador de caminhões do Brasil, o que traz para eles algumas vantagens. E eu sempre me perguntei até que ponto a vantagem que traz para ele não vira desvantagem na mão do fabricante. Eu andei conversando com alguns e o feedback que eu tive no final das contas foi que, assim, quando eles fazem um pedido muito grande, e quanto mais padronizados os pedidos, porque a indústria de caminhão tem muita coisa que não é padronizada, a cor, etc. Quanto mais padronizado, menor o tempo de produção, maior a produtividade, então acaba que o desconto que é dado para eles não é tão ruim, dada a escala, a previsibilidade, esse tipo de coisa. Então, o que acontece é que, com o tempo, todas as vantagens que ele tem, e aí a discussão de manutenção, né? Então, manutenção, na hora que você olha a manutenção, não é tão simples. Para você, quando o cara tem uma foto de mil, é uma coisa, quando o cara tem uma foto pequena, é mais pesado, né? Porque ele não está tão preparado. Então, o que acontece, no final das contas, eles alugam, e eles fazem uma alocação de cinco anos, e é alocação, então, e eles disponibilizam, fazem toda a manutenção, então você tem um caminhão que é zero a cinco anos, que é um caminhão muito novo, né? A frota brasileira gira em torno de 17, 18 anos. E é isso que eles fazem, só que a demanda por isso cresceu, ao mesmo tempo que a demanda por caminhões, só que na pandemia, eles fizeram algumas compras muito grandes, eles estavam vendo que a safra vinha boa, etc., eles fizeram compras muito grandes, então eles têm caminhão disponível. E aí foi por isso, então você vê o melhor de receita, você vê um ganho de margem por questões de sinergia, então isso foi um resultado realmente impressionante, a VAMOS tem entregue resultados impressionantes, e o mais legal é que eles tiveram, assim, o Gaios foi muito forte, se você quiser eu comento um pouquinho mais, então é, o mercado está bem animado. Com certeza, inclusive, Elô, hoje a gente acabou de falar até aqui, o nosso BMC Business, às 3 da tarde, é com a VAMOS, é muito legal aí o pessoal poder participar, mandar perguntas, tirar dúvidas aí, ao vivo, com o pessoal da VAMOS, eles vão estar aqui presentes, exatamente, tirando todas as dúvidas dos nossos investidores, telespectadores, e só para aproveitar aí, uma última questão que eu queria falar sobre ainda essa empresa, cada balanço, em cada balanço a VAMOS, ela mostra esse crescimento, expectativas que estão refletindo nos preços das ações, em relação aos múltiplos da VAMOS, você acha que eles estão sendo negociados com os valores muito altos, ou você acha que as expectativas ainda valem o investimento, o preço importa nesse caso? Vamos lá, eu acabo olhando, e a análise de múltiplo, para mim, era sempre uma análise preliminar, então, era muito fácil olhar e falar, vamos negociar 15 vezes lucro, e eu sei que ela vai crescer mais do que 30% ao ano, ao longo dos primeiros anos, pelo menos, então, era tudo muito fácil, e você olha, mas quando você tem uma empresa que cresce muito, às vezes você olhar por múltiplo só, vira uma análise muito simplista, então, os múltiplos, eles estão bem esticados, mas os múltiplos desse ano, quando você já começa a olhar o múltiplo do ano que vem, ele já começa a cair, eu acabo olhando, e eu gosto muito do fluxo de caixa descontado, eu sei que tem muita crítica a ele, mas no fluxo de caixa descontado, você consegue colocar as informações lá, e virar assim, foi o que eu estava falando antes, eles deram um guidance muito alto, para VAMOS, para os próximos 3, 4 anos, no Simpar, e isso está disponível no site das empresas, quando eu olhei esse guidance, na hora que você coloca no modelo, para justamente entender quanto é que vale se eles entregarem, aí você tem um target price aí na casa dos 120 reais, se eles entregarem, mas aí você monta, o escalonamento fica por conta de cada um, eu fiz um escalonamento linear, então assim, se eles montam, aí os primeiros resultados, esse primeiro resultado que depois veio muito acima do que eu estava projetando, então, você volta, você dá uma revisada, você tenta só mudar a curva, e, então assim, você tenta só mudar a curva, para justamente entender como é que funcionaria, mas, dentro dessa expectativa, assim, acho que vamos, apesar de ter múltiplos esticados, ela tem muito potencial para crescer, e acho que isso é uma coisa que a gente está vendo aí, em várias empresas, então, empresa que cresce acelerada, análise de múltiplos, ela é bem mais difícil. Obrigado. 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 Obrigado.